Meus amores, boa noite pra vocês, minha gente. Vou começar aqui a me ajeitar, porque hoje é o dia do último evento, graças a Deus. Tô doida pra me ir embora. O evento de hoje é raiar. Tema junino. Aí eu vou escovar os dentes aqui agora. Pra moça fazer a minha maquiagem, né? Minha make do tema junino. E depois que ela fizer a make, eu vou tomar banho. Aí que eu começo a me arrumar. Tá certo? Oi. Terminei. Eu postei isso aqui lá numa coisa, né? Não, não. Não, não. Eu postei isso aqui. 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 . 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 sim E aí quando eu me ensino aqui de novo, eu acho que eu vou subir no celular. Eu vou voltar com os meus filhos lá, né? Pessoal, eu acho que eu tenho que estar aqui, porque eu tenho que estar aqui aqui. Eu vou voltar com os meus filhos lá. Eu tenho que me dar, mas dar uma comida também, cada coisa gostoso, a gente se me dá uma visão, Não sei se vocês estão se achando, eu falo que não é o nosso. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gente, aconteceu uma coisa ali tão chata agora É... Eu tô viajando junto com a minha amiga, né? Só que a gente vamos pegar voos diferentes Mas estamos no mesmo aeroporto Aí eu fui lá, tirei as etiquetas Até gravei um pedacinho pra vocês Voltamos Aí quando chegamos cá pra poder despachar as malas É... O rapaz falou pra gente pegar uma fila enorme Só que a minha amiga questionou Eu sou prioridade Aí o rapaz falou Ah, então você pode passar por aqui Pra ir rápido, né? Que não tinha ninguém na frente Aí o senhor, um velho lá, falou bem assim Não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí eu olhei pra cara dele e falei Ela tá grávida Aí ele... Ah, tá! Pegou e seguiu em frente Aí o funcionário da Latam Pegou e falou assim Ô moça, me perdoa, tá? E o bom de tudo O bom de tudo Que a minha amiga está grávida E eu também passei pela fila preferencial Mas vai esperar A fila tava enorme Gente, eu também passei Minha gente Que portão difícil de achar Meu Deus do céu Esse aeroporto é enorme, velho Tô aqui me matando Já tem um tempão pra achar o... O meu portão de embarque Achei 259 3, 2, 4, 4 259 Eu e a menina, a gente... A gente se afastou Porque o portão dela é 209 É lá pra cima E o meu amarelo quase 300 Eu desci cá pra baixo É aqui mesmo Agora vamos ver ali no painel É o nosso portão de embarque Eu gosto de resolver logo tudo antes Pra depois ficar de boa aqui no aeroporto Comer, no banheiro Morro de medo de perder o avião, gente Porque se caso a gente perder É nós que temos que pagar do nosso bolso Entendeu? Porque a empresa já pagou Então se perder, lascou Ai, cansei Vamos ver aqui agora Da Latam que a gente vai, né? Então tem que olhar A numeração O horário E vai mostrar qual é o portão de desembarque É uma luta viajar, viu, gente? Deus é mais Minha gente Eu ainda tô aqui rodando Igual uma galinha tonta Tô procurando a porra desse portão Já tem 10 horas Mentira, eu achei Só que eu fui lá questionar sobre Que tá no portão 259 Mas é a Gol E o meu é Latam Ai eu fui lá, né? Me informar direitinho O que é que aconteceu Ai a mulher falou assim Que não, que pode trocar Pra mim fica lá 40 minutos antes E sempre tá olhando no painel Pra ver se vai ter mudança Se vai mudar, né? O portão Ai vai, eu desci de novo Já subi, já desci Tô injuriada já com isso Ih, minha gente Já estamos aqui se arrumando Eu tomei banixar mesmo a blusa Porque eu não tenho mais roupa pra vestir Ai nós estamos aqui se arrumando Porque ele já vai pro aeroporto E, ish, taquei perfume Bem em cima do meu Do meu relógio E eu e a Artemia também Parei Aqui, minha gente Pra poder comer um pouquinho Porque senão eu vou desmaiar Tô com fome E olha, calma Não sei Mas também já é quase 4 horas da tarde Meu povo Olha só Vou mostrar pra vocês O que eu pedi Tem várias coisas gostosas Mas eu sou chata pra comer Chata não Eu sou insuportável Gente Não é querendo ser boa Nada do tipo É porque não é Essas comidas chiques Não enche meus olhos E muito menos minha barriga Entendeu? Não gosto O povo aqui Costuma comer muita comida chique Lá no Tamaraju A gente É farinha com carne de sol Ave Maria Só acostumada não Eu pedi isso aqui Uma coisa mais ou menos parecida Lá da Bahia Acho que é crepioca Sei lá como é o nome Isso aqui Eu pedi de frango Tem de presunto e queijo Eu dei o presunto e queijo Queijo eu gosto Agora juta assim não E pedi um suco de Eu pedi um suco de abacaxi também Pra acompanhar, né? E minha gente Eu nem perguntei o valor Desse negócio Tá escrito aqui Café da manhã Mas vai ser café da tarde Deixa eu ver Quanto que é esse negócio Sei não Quanto é não Só vou saber na hora de pagar Não é possível também que Cadê o suco, gente? Tô procurando o suco Ah, tá Eu pedi um de abac... Gente, um suco de abacaxi 21 reais Acabou de chegar aqui, minha gente Será que eu vou gostar, meu povo? Olha aqui Vem tomate, frango e queijo Eu achava que o frango era desfiado Não era inteiro assim Ô moça O frango não é desfiado, não É inteiro assim E pedi o suco aqui também, ó De abacaxi com gengibre E vou comer Eu perguntei a mulher se ela era desfiada Ela falou que não Que é inteiro mesmo Mas acabou, né? Vou desfiar ele na boca Gente, pelo amor de Deus Socorro Me ajudem Pra que que eu fui pedir um suco de abacaxi Com gengibre Pra gente Portelão Pra que que eu fui pedir um suco de abacaxi com portelão Não gostei Eu vou cancelar Vou pedir outro Moça Cancela pra mim Faz outro Me dá uma Coca Zero melhor Não gostei É porque eu não sou acostumada, gente Meu Deus do céu Não sou acostumada Cancelei Vou comer aqui Vou esperar a Coca Zero chegar E vocês acreditam Que eu tô quase cancelando também A crepioca As coisas aqui é tudo diferente, minha gente Por que não tem o mesmo sabor da Bahia? E o sabor é diferente Gostei não A Coca é igual Não tem diferença nenhuma Não vou cancelar, não Vou comer Mas eu não gostei E a moça já fechou a cara pra mim Mas, rapaz, eu tô pagando Por meio que fecha Eu acho que é o queijo Tá diferente O frango O sabor Tá diferente Muito diferente Mas Eu vou comer, tá? Não vou cancelar, não A moça fechou a cara pra mim Chegou aqui Botou a latinha de refri Botou o copo Nem olhou na minha cara Eu ligo Eu ligo